Boa tarde, gente, nesta bela sexta, mais uma live, a última... ...da semana, né, porque semana que vem tamo aí de novo, né? Né, sextou, né, bebê? Sextou, boa tarde a todos, a última do ano, não, do ano não, né, gente? Pô, do ano, pô, o ano tem muito ano ainda pela frente, né? Tem muito anos ainda pela frente, vem pra cá, o Cellbit. Hã? Não entendi por que o Cellbit. Pô, o Cellbit parou de fazer live? É verdade, né? Por que ele parou de fazer live, mano? Eu vou seguir os passos dele. Pô, eu aqui fazendo live, ele deve tá lá nas Bahamas, velho. Curtindo, né? Tá em hiato? Eu quero entrar em hiato também, mano. Tá? Quero entrar em hiato também, velho. Light, virar pro sub... Choques, virar pro sub... Elis, virar pros dois anos... Nem brinco com os meus sentimentos? Foi mal, mano. O melhor de tudo foi... Chat, vou ficar duas semanas focando em outros projetos e já volto. Fazem três meses. Caralho, ele falou duas semaninhas? Era Valve Time, né? Às vezes. Era duas semaninhas Valve Time. É coisa de cinco anos, né?